O canal Cultura Nostálgica apresenta Laura Bruniga, uma voz imortal. Olá, bem-vindos todos vocês de volta ao nosso canal Cultura Nostálgica. Bom, hoje é um dia verdadeiramente especial, viu? Hoje nós teremos a honra de viajar aos anos 80, onde as luzes da discoteca dançavam ao ritmo de músicas cativantes. Entre os holofotes e o brilho da época, uma voz única emergia, envolvendo o mundo com seu alcance impressionante e energia contagiante. Essa era a voz de Laura Bruniga, uma artista que se destacou como um verdadeiro ícone da década, deixando uma marca na música. Com uma carreira marcada por sucessos estrondosos, ela conquistou os corações de milhões de pessoas, com canções como, por exemplo, Glória. Uma explosão de energia que fez as pistas de dança tremerem. Ou o self-control, que se tornou um hino da era do pop. Portanto, prepare-se para se envolver em uma narrativa repleta de emoção, nostalgia, enquanto exploramos a vida e a carreira de Laura Bruniga, Uma artista que deixou a sua marca na música pop e continua a inspirar gerações com a sua canção atemporal e a sua voz inesquecível. Bora pro vídeo! Laura Ann Bruniga Veio ao mundo em 3 de julho de 1952, no Bronx, Nova York. Ela era a quarta dentre cinco filhos e a sua ascendência abraçava tanto as raízes irlandesas quanto as raízes italianas. O seu brilho já se fazia notar durante os anos escolares, sendo motivo de orgulho para os seus pais. No último ano de ensino médio, uma paixão arrebatadora pela música e pelo drama também floresceu dentro dela. Movida por esse fogo interior, Laura embarcou em uma jornada na Academia Americana de Artes Dramáticas, que fica localizada em Nova York. No entanto, por conta das limitações financeiras da família, a talentosa jovem precisou assumir o papel de garçonete em um restaurante local para então custear as suas aulas. Em 1972, o destino cruzou os caminhos de Laura Bruniga com o violinista Walker Daniels e o casal Sharon Storm e Chris Van Cleef, marcando o nascimento da banda de folk rock, chamada de Meadow. Nesse mesmo ano, em parceria com o baixista Bob Valdez, o grupo lançou o seu álbum inaugural, nomeado de The Friendship. O álbum trazia consigo os singles When You Were Young e Can Able, sendo esse último notório por seu marcante refrão, que proclamava o que no português significa Jogue fora a sua bengala e você é capaz. É, mas contudo, por conta da falta de promoção, o álbum não encontrou o merecido destaque e acabou não recebendo um relançamento. Com o passar do tempo, os rumos da Meadow se desviaram e, infelizmente, a trajetória de Walker Daniels chegou a um trágico desfecho com seu próprio suicídio. Laura Bruniga optou por preservar o seu envolvimento com a banda longe dos holofotes públicos. Durante as agitadas noites de Nova York, Laura Bruniga mergulhou de cabeça nas apresentações, encantando boates e restaurantes com a sua voz única, capaz de alcançar notas altíssimas e profundas em uma extensão de quatro oitavas. A sua habilidade vocal excepcional não passou despercebida pelos músicos e, em 1974, um convite que mudaria a sua vida surgiu. Leonard Cohen a chamou para ser backing vocal em sua turnê pela Europa. Por volta de 1976 e 1977, Laura cruzou caminhos com Lawrence Larry Crutett, um advogado 16 anos mais velho e que também já era casado. O amor entre eles floresceu intensamente e, em 1978, eles oficializaram a união. Embora o casal não tenha tido filhos, Larry se tornou um pilar sólido, apoiando Laura em sua busca pelo estrelato como cantora. O ano de 1979 trouxe um encontro casual com o empresário Sid Bernstein, enquanto Laura retornava da Europa. Esse encontro culminou na assinatura de um contrato com a Atlantic Records. No entanto, a gravadora enfrentou dificuldades em enquadrar a poderosa voz de Laura em um gênero específico. O seu primeiro single pop foi Looking Out For Number One e fazia parte do álbum inédito, Silver Dreams. A música até teve um breve destaque nas paradas de sucesso para a dança nos Estados Unidos, chegando à posição de número 60. Outros dois singles da Atlantic, Teorin e Fools Affair vieram logo em seguida. No entanto, essas canções não foram incluídas em seu álbum de estreia. É, mas finalmente chegou o momento tão aguardado. O lançamento do seu primeiro álbum, auto-intitulado Brennigan. Isso ocorreu em março de 1982. O álbum trazia nove faixas, variando entre músicas enérgicas e aceleradas e também baladas emocionantes. O primeiro single do álbum foi All Night With Me. E alcançou a posição 69 nas paradas da Billboard. Entre as faixas estava All Wish We Could Be Alone, uma das raras canções escritas exclusivamente por Laura. Um dos pontos altos do álbum foi a icônica canção Gloria, originalmente gravada pelo italiano Humberto Tosi em 1979. No entanto, na versão de Laura Bruniga, a canção ganhou uma nova vida. Greg Metterson, o arranjador original da canção, trabalhou junto com o produtor Jack White para dar um toque americano à canção, combinando com a nova letra em inglês. Esse esforço conjunto deu à música o que Brennigan chamou de uma pitada americana, para que ela combinasse com a nova letra em inglês. Inicialmente, as estações de rádio nos Estados Unidos não demonstraram interesse pela música Gloria, mas ela acabou encontrando um terreno fértil em clubes noturnos, especialmente nas danceterias frequentadas pelo público LGBTQ+, o que acabou impulsionando a sua popularidade, até se tornar um dos maiores sucessos da década. O impacto foi notável. A canção rapidamente subiu nas paradas, ganhando destaque na Itália por 16 semanas consecutivas. Além disso, conquistou as primeiras posições em países como Alemanha, França, Áustria e Holanda. Nos Estados Unidos, alcançou a segunda colocação na Billboard Hot 100, marcando um momento histórico na carreira de Laura e lhe rendendo uma indicação ao Grammy em 1982, uma das quatro que ela acumularia ao longo de sua trajetória. Além dessas realizações, Gloria recebeu certificação de platina, reconhecendo as suas vendas de um milhão de cópias nos Estados Unidos. A estreia de Laura cantando Gloria na TV ocorreu em 2 de julho de 1982, durante a sua participação no programa Mav Griffin Show. Durante a sua performance, atentos observadores notaram certo nervosismo por parte da cantora. Em 1983, a canção Gloria já havia acumulado a impressionante marca de 3 milhões de cópias vendidas. A sua influência e popularidade foram destacadas quando a canção foi usada no filme Flashdance, famoso pela cena icônica de dança no gelo sincronizada com a batida cativante da canção. Essa cena se tornou um elemento inseparável da cultura popular da época. Curiosamente, embora a música tenha sido incluída no filme, ela não fez parte do disco da trilha sonora oficial. Após o encontro com Humberto Tosi em um evento de gala no Canadá em 1983, Laura e o cantor italiano estabeleceram uma amizade profissional e colaborativa. Juntos, eles compartilharam o palco em programas de TV e vários shows, entrelaçando as suas vozes em performances memoráveis. Essa parceria também inspirou Laura a continuar explorando covers de canções italianas ao longo de toda a sua trajetória musical. Laura recebeu convites para participar de várias séries de TV populares da época, incluindo uma participação especial em Chips. Nessa ocasião, ela realizou uma emocionante apresentação ao vivo, cantando o tema da série em 20 de fevereiro de 1983. Desde o seu lançamento, a canção Glória conquistou fãs ao redor do mundo e foi regravada em diversos idiomas. A cantora francesa Sheila lançou a sua própria versão no mesmo ano, alcançando a oitava posição na parada francesa. Uma versão alemã também foi lançada e também teve um grande sucesso. A influência de Glória se espalhou por diferentes artistas e gêneros. Nomes como Albano Carrizi, David Siveira, Sérgio Dalma, Partes, Gloria Trevi, Bertinho Osborne e até Laura Pausini apresentaram as suas próprias interpretações da canção, demonstrando seu impacto duradouro. Bom, na primavera de 1983, Laura lançou seu segundo álbum, intitulado Branding & True. O seu talento vocal notável brilhou de novo ao impulsionar a sua versão em inglês da canção francesa Solitaire. A canção foi para o topo das paradas de sucesso nos Estados Unidos. Essa conquista solidificou ainda mais a sua posição como uma artista talentosa e respeitada. A canção original Solitaire foi escrita e gravada em 1981 pela cantora e compositora francesa Martine Clemenceau. Esse álbum de Laura apresentou duas músicas que serviram como trampolim para as carreiras de dois artistas, que até então estavam desconhecidos. A versão em inglês de Solitaire se tornou o primeiro grande sucesso da renomada compositora Diane Warren, enquanto a balada icônica How I Am Supposed to Live White You marcou o primeiro grande sucesso para o seu co-escritor, Michael Bolton, que mais tarde a regravou em 1988. A versão de Branigan dessa canção atingiu a 12ª posição na Billboard Hot 100 e permaneceu no topo do gráfico de música adulta contemporânea da própria Billboard por três semanas consecutivas. E foi em 1984 que Laura alcançou o ponto mais alto da sua fama com o lançamento do seu terceiro álbum, Self Control. E também a sua música Título, que fez parte do álbum. A canção original era do cantor italiano Raff e se tornou o single mais bem-sucedido de toda a sua carreira, dominando as paradas em diversos países e se tornando uma verdadeira sensação nas pistas de danças. No mesmo ano, ela também deixou a sua marca na trilha sonora do filme Caça Fantasmas com a canção Hot Night. Além disso, ela fez uma participação histórica no seriado Automan, no episódio intitulado Murder MTV, demonstrando a sua total versatilidade. Laura também contribuiu com a música Sharpshooter para o filme Body Rock. Em 1985, a cantora lançou o seu quarto álbum, intitulado Hold Me. Uma das canções desse álbum, Spanish Eddie, se tornou o seu sexto grande sucesso em um período de apenas dois anos e meio. O álbum também incluía a canção I Fought Someone, que dois anos mais tarde seria regravada pela talentosa Cher. Além disso, o álbum trouxe sucessos moderados como Forever Young, uma reinterpretação de uma música do grupo Alphaville. Bom, nesse mesmo ano, Laura Branigan fez a sua estreia como protagonista em um filme. Ela atuou no papel principal no filme Maxis Girls, também conhecido como Delta Pai. No filme, Laura interpretou o papel de Mônica e contracenou com a renomada atriz Ruth Gordon. Esse foi um passo importante na carreira de Laura, mostrando a sua versatilidade não apenas para cantar, né? Mas também para atuar, se mostrando uma ótima atriz. Agora estamos em 1987. O ano marcou o lançamento do quinto álbum da cantora, intitulado Toast, que trouxe consigo a cativante faixa Shadowglass. Contudo, o grande destaque desse álbum foi a canção The Power of Love, uma reinterpretação da música de Jennifer Rush, que já tinha feito certo sucesso dois anos antes. O interessante aqui é que na versão de Branigan, o D foi omitido do título, resultando então no nome de apenas Power of Love. No mesmo ano, Laura Branigan também fez uma participação especial no álbum Soi Como Que Era O Ser, do cantor mexicano Luiz Miguel, que foi produzido por Juan Carlos Calderón. Um dos momentos mais marcantes desse álbum foi um dueto entre Laura e Luiz Miguel na música Sinablar, que certamente deixou uma marca indelével na cena musical. O ano de 1988 foi marcado pelo segundo filme em que Laura Branigan desempenhou um papel principal, intitulado de Backstage. Nesse filme, ela trouxe a vida ao personagem Kate Lawrence, uma estrela pop americana. Durante esse mesmo ano, a cantora se juntou a Joyce Pósito, para gravar o dueto Come To My Life. Para a trilha sonora do famoso filme Um Príncipe em Nova York. Além disso, ela também prestou seu talento à canção Your Love, que integrou a trilha sonora do filme Salsa, o filme Quente. No entanto, mesmo com as suas contribuições, a popularidade de Laura começou a diminuir nos anos seguintes. Em 1993, ela lançou o álbum Over My Heart, que não conseguiu atingir o sucesso que esperava. Já em 1994, pouco tempo após o lançamento, a sua vida pessoal foi abalada quando seu marido, Larry, foi diagnosticado com um câncer de cólon. Diante desse desafio, Laura optou por se afastar temporariamente de turnês e compromissos para se dedicar totalmente, exclusivamente, ao tratamento e ao apoio ao seu marido. Nesse período, o Branigan teve lançado as coleções incríveis dos seus maiores sucessos em várias partes do mundo, desde a América do Sul até o Japão, passando por países como a Alemanha, a África do Sul e Estados Unidos. Uma das coleções mais notáveis foi a lançada nos Estados Unidos em 1995, chamada de The Best of Branigan, com 13 faixas cuidadosamente selecionadas. Essa compilação não apenas reuniu seus hits mais marcantes, mas também trouxe algo verdadeiramente especial, dois covers recém-gravados, que acrescentaram um toque único à sua coleção. Entre esses covers estava Show Me Raven, uma música escrita por Maria Make, e uma reinterpretação do sucesso de Donna Summer, Dream Mom Delight. E o que ainda é mais interessante foi que Branigan apresentou essa última canção durante uma participação no programa de TV Talking Food. Foi um momento divertido e totalmente inesperado, onde ela não somente promoveu o álbum, mas também compartilhou a sua paixão culinária, preparando uma deliciosa receita de macarrão. Um verdadeiro show de talentos em diferentes áreas, essa mulher, é ou não é? Bom, em fevereiro de 1996, ela foi selecionada para fazer parte do júri internacional do 37º Festival Internacional de La Canción de Vina del Mar, no Chile. Além de suas funções como jurada nessa competição musical internacional, ela sumiu ao palco principal em 16 de fevereiro, para um público que cantou totalmente entusiasmado todos os seus maiores sucessos. Entretanto, em 15 de junho de 1996, a vida de Laura Branigan tomou um rumo triste quando seu marido faleceu. Esse acontecimento a levou a se afastar dos palcos e dos estúdios, marcando um período difícil em sua carreira e também na sua vida pessoal. No início do ano de 2001, a expectativa do retorno triunfal de Branigan aos palcos foi adiado. Um acidente desafiador interrompeu seus planos, quando ela sofreu uma queda de 3 metros de altura de uma escada, enquanto estava ocupada pendurando suas flores preferidas. O impacto resultou em lesões nos dois fêmures, o que exigiu meses de intensa terapia física para sua recuperação. Apesar desse revés, Laura Branigan encontrou maneiras de retornar ao seu cenário musical e teatral em 2002. Ela assumiu o papel de cantora Janis Joplin no musical Off-Broadway, intitulado Love Janis. No entanto, essa experiência trouxe consigo desafios e decisões difíceis. Branigan reconheceu que a sua voz não se assemelhava à poderosa voz de Janis Joplin, o que a levou a deixar o show. Ela explicou que os produtores não conseguiram seguir o processo adequado para a aprovação do sindicato americano Equity, que representa aqueles que trabalham em apresentações teatrais ao vivo. Ela admitiu sentir certo alívio, considerando que o papel não estava em harmonia com a sua própria vocalidade. Fiquei meio aliviada, minha voz não é nada parecida com a de Janis Joplin, e havia 19 músicas delas no show. Durante esse período, Laura Branigan também continuou a se dedicar às músicas. Ela continuou a gravar novas canções e manteve também um relacionamento amoroso com Tommy, o talentoso baterista de sua banda. Em 2002, a sua influência no cenário musical foi de novo marcada pelo lançamento de sua segunda coleção oficial de grandes sucessos nos Estados Unidos. Tragicamente, Laura Branigan nos deixou enquanto dormia em sua casa em East Cork, Nova York, em 26 de agosto de 2004. Ela tinha 52 anos de idade. A causa do seu falecimento foi um aneurisma cerebral que não havia sido diagnosticado previamente. Durante algumas semanas antes de sua morte, ela vinha sofrendo de dores de cabeça persistentes. Porém, infelizmente, ela não buscou assistência médica para esse desconforto. Após a cremação, as suas cinzas foram cuidadosamente espalhadas na região de Long Island Sold, esse gesto representou um adeus final a um artista notável, cujo legado continuaria a ressoar por meio de sua música e da sua influência duradoura. Desde a sua morte, anualmente é realizado um memorial em sua homenagem, organizado por seus fãs na casa onde ela morava. Laura Branigan não apenas nos presenteou com hits inesquecíveis, mas também nos inspirou com a sua resiliência e total dedicação à sua paixão, à música. A sua jornada, repleta de altos e baixos, nos lembra da importância de perseguir nossos sonhos, não importa os obstáculos que surjam em nosso caminho. Embora tenha nos deixado cedo, a sua influência perdura através de suas músicas que permanecem em nossos corações e playlists. Ela nos ensina que a música tem o poder de transceder gerações, conectando pessoas de todas as idades através de uma linguagem universal. Portanto, enquanto ouvimos suas melodias envolventes, possamos nos lembrar com que a música é carinho de Laura Branigan, uma verdadeira lenda da música, que nos encantou com a sua voz única e nos presenteou com uma trilha sonora que vai ecoar eternamente em nossos corações. E assim, meus amigos e amigas, finalizamos o nosso vídeo de hoje. Foi muito especial ter estado aqui com você mais uma vez. Eu espero você no próximo vídeo, hein? Até lá!